E aí, cor de ouro no pescoço Muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira dente Yeah, yeah E aí, cor de ouro no pescoço Muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira dente Yeah, yeah Vamo lá, vamo lá, uh, uh Um microfone é meu pastor Empante não faltará Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Um microfone é meu pastor Empante não faltará Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uh, uh, uh Bota aí o caralho, Bota aí o caralho, Bota aí o caralho, Cê é escaralho, Cê é escaralho Pou, pô, 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 lá Mas sem maldade Eu vou chegar no quilômetro e vou fazer o free Eles não tão me aguentando mais, não vou dar uma opção Eles vão ter que me engolir Igual você, não é minha parceira Por isso que agora Você não soma Você vai ter que me engolir Na verdade eu faço o free Só que eu vou deixar mais que eu gosto de pirona E se é só que não vai encaixar Eu encaixei Mas você viu como você é estável Meu verso é inabalável Seu verso é inabalável Infelizmente você nem consegue terminar Isso que é só da minha parceira E agora você vai ter que ter ouvido pra me escutar Cê tá se crescendo até demais Só que hoje eu vou te explicar Cê pode ir até a grandona rimando pra caralho Mas só pra avisar é a que já que tá Fechou? E hoje cê vai sair calada Eu sou insano Por isso pra você não posso pano E agora você vai ter um salto E isso aí a Nicola não explicou Sabe o que é engraçado? Ou minha parceira assista que é rinhar de galo No máximo você cantou Não, não é pior que eu não sei Aliás eu explico uma visão Obviamente eu cansei Até porque essa que é minha função Agora eu vou te explicar uma fita de quebrada Cê quer rima? Eu te dou rima E eu te dou resposta Que é voz eu tenho uma afinada E aí família muito barulho pra esse round? E aí família muito barulho pra esse round? Vocês abram assim mas sejam justos Porque começou muito barulho na minha esquerda para a Nicole? E aí família muito barulho na minha direita para a quicha? Nicole está de folga Tchau, tchau.